Hello students! Eu voltei e agora vamos fazer um exercise de marcar, só de ligar, you're going to match. Yes? Vamos continuar no livro, no student book, ok? Só que agora vocês vão abrir on page 49, na página 49, page 49. You're going to do this exercise. Exercise number 11. Ó, nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, nós temos, there are four people, nós temos, ó, quatro pessoas, four people, ó, nós temos number one, o que que ela está usando? Um hat, ó, um hat, red hat, yes? Nós temos o number two, o que que ele está usando? Ele está usando o que? Uma shirt, orange shirt, yes? Orange shirt. E o number three, ele está usando o que? Uma jacket, uma green jacket, yes? E o number four, o que que ela está usando? She's wearing a blouse, purple blouse, yes? Ó, as partes de baixo estão parecidas, ó, two skirts, duas saias, two pants e duas calças. Calças, então, ó, essa calça é o que? What's the color? Qual é a cor? The color is blue. Então, a gente fala blue pants, yes? E os shoes? What's the color? Qual é a cor do shoes? The shoe is, the shoes is black. Black shoes, yes? Olha aqui, nós estamos usando, ela está usando o que? Uma skirt. What's the color? The color is blue. Blue skirt, yes? E aqui, ó, os shoes dela, também é blue. Blue shoes, yes? E a letter C, ó, está usando o que? Pants. What's the color? The color is brown. Brown pants. Look at the shoes. What's the color? The color is brown. Brown shoes. E aqui, ó, nós temos outra skirt. What's the color? The color is yellow. Yellow skirt and boots. And what's the color? The color is white. White boots, yes? Então, a teacher vai falar e vocês vão marcar, ok? A teacher vai fazer junto com vocês aqui, ó, corrigindo o exercise. Combinado? Yes? Students, vocês podem ligar com as suas markers, com as suas canetinhas, com colored pencil, com os lápis de cores. Pode usar crayons ou então pode usar o pencil. A teacher vai usar o pencil. Ok, students? Então, a teacher vai falar as roupas em inglês que vocês vão marcar no livro, ok? A teacher vai fazer passo a passo junto com vocês. Então, vamos lá? Number one. Number one. She's wearing... She's wearing... She's wearing... Yes? She's wearing... A hat... A hat... A skirt... And boots. Oh, três coisas. Hat... Hat... Skirt... Skirt... And boots. Boots. Yes, students. Quem aí está usando? Hat... Lembra o hat da teacher? My favorite hat. Quem aí está usando? Depois, ó, uma skirt... E depois uma boots. Vamos ver quem está usando? Hat... Skirt... And boots. Yes, ó. Quem está usando aqui um hat? Number one, number two, number three or number four? E aqui, ó, embaixo? Letter A, letter A, letter B, letter C ou letter G? An... 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 Então, ó, a teacher falou o quê? Hat... Olha aí, ó. Hat... A teacher falou depois... Skirt... E depois a teacher falou... Boots... Ó... Hat... Skirt... And boots... Então, a teacher falou... Então, a teacher vai ligar o number one... Na letter G, que é essa aqui, ó. A teacher vai ligar aqui no meu book e vocês vão ligar aí, ó. In your book. Yes? Number one... Letter G. Oh, look, student. Number one... Letter G. Yes? Então, agora, a teacher vai falar number two. Se vocês não terminaram, stop the video, pause o vídeo e façam, ok? Yes? Agora, number two. Are you ready? Vocês estão prontos e prontas? Are you ready? Yes? Number two. Ok, students? She is wearing... A blouse... Skirt... And shoes... She is wearing... A blouse... Blouse... Skirt... Skirt... And shoes... She is wearing... She is wearing... A blouse... A blouse... Skirt... And shoes... Blouse... Skirt... And shoes... Number four... Na letter B. Yes? E aí, students? Estão acertando? É muito legal e muito fácil. Yes? Então, agora, number three. Agora, ó... He is wearing... A jacket... Brown pants... Brown pants... Brown pants... Ó, essa pant tem uma cola... Brown pants... And shoes... Yes? He is wearing... He is wearing... A jacket... Jacket... Brown pants... Brown pants... And shoes... Vamos ver, students? He is wearing... He is wearing... He is wearing... A jacket... Jacket... Brown pants... And shoes... Então, a títica vai ligar, ó... Number three... Letter C... Number three... Letter C... Até rimou... Number three... Letter C... Number three... Letter C... Number three... Letter C... Yes? Até rimou, students! Então, vamos lá... Liguem... A títica também... Vai ligar aqui o meu, ó... Number three... Look... Jacket... Brown pants... And shoes... Agora, o number four... He is wearing... A shirt... Shirt... Pants... And blue shoes... He is wearing... A shirt... Shirt... Pants... And blue shoes... Não! Nada de blue shoes, não! É o quê? Ah... É o black shoes... Black shoes... A títica tá ficando crazy... Então, me dá uma chance? Posso falar de novo o number four? Yes? Então, ó... He is wearing... A shirt... Pants... And black shoes... Yes? He is wearing... A shirt... Pants... And black shoes... Que cor é o sapato? Black shoes... O sapato é black... Então, vamos ver, students! Look... Shirt... Pants... And black shoes... O sapato é que cor? Students... Black... Black shoes... Sapatos pretos... Black shoes... Black shoes... A cor vem primeiro... E depois a roupa... Não é assim que nós falamos? É em inglês? Yes? Então, vamos lá, ó... Shirt... Pants... And black shoes... Yes? Yes? Então, vamos ligar, students! I am going to math... I am going to math... Look, students! Shirt... Pants... And black shoes... Olha que legal! Still that! Ó... Agora, a Tite te encontra no próximo vídeo pra vocês fazerem o homework. O que que é o homework? Homework é o dever de casa, ok? O dever de casa vocês vão fazer muito fácil. Vai ser bem legal. A Tite vai explicar no próximo vídeo. I see you on the next video, ok? Ó... O dever de casa é bem legal, acredite em mim. Ah... Vocês vão usar algumas colors. Yes? Algumas cores. Ok, students? Então, pegue o seu colored pencil, o seu lápis de cor ou o seu crayons. Yes? Pra fazer o homework, pra fazer o dever de casa. Ok, students? Eu te vejo no próximo vídeo. Vai ser o último. Com o dever de casa. Com o homework, ok? So... Bye, bye! I see you on the next video. Yes? I see you, students! Wow! Ai, 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 ai!